E neste sábado, dia 27 de julho, é o Dia Nacional de Prevenção em Acidentes no Ambiente de Trabalho. A data tem como objetivo principal reduzir os índices de acidentes, das doenças ocupacionais e também fatalidades e os custos decorrentes destes eventos. A gente vai saber mais informação sobre este assunto agora com o Júlio Medeiros. Apesar dos vários acidentes que ocorrem no dia a dia com o trabalhador no ambiente de trabalho, o objetivo do Dia Nacional de Conscientização sobre os Acidentes de Trabalho é mobilizar as empresas para mais cuidados em relação a acidentes nesses ambientes. O presidente da Associação Piauiense dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, Leopoldo Melo, tem mais informações. Esses trabalhadores precisam realmente sempre ser o foco da atenção. O ambiente do trabalho precisa ser um ambiente relacionado à vida, a você realmente renascer dentro daquele ambiente, você precisa ter uma qualidade dentro do ambiente de trabalho e a segurança do trabalho trabalha nesse quesito. Esse é o nosso foco, é garantir realmente ao trabalhador essa tranquilidade, essa volta para casa com segurança, respeitando as normas. A partir de todos os lados, nós temos as empresas que precisam realmente ter essa conscientização e encarar a segurança do trabalho como investimento e não como custo. Do outro lado, você tem a conscientização do próprio trabalhador. Então, tem as obrigações da empresa, mas tem também as obrigações do trabalhador. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10. Bom, a gente tem uma data para lembrar do que é óbvio, mas é importante a gente falar sobre isso também.